Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Você conhece a expressão good for nothing? Good for nothing é usado para descrever uma pessoa que é preguiçosa, ou seja, que não serve para nada, um inútil. So now, listen and repeat. You are a lazy good for nothing. Get out of bed and do something. Você é um inútil preguiçoso. Saia da cama e faça algo. You are a good for nothing teenager who doesn't know how to read and count. Você é um adolescente inútil que não sabe ler ou fazer contas. Our politicians are a bunch of good for nothing money grabbers. Nossos políticos são um bando de gananciosos inúteis. Very good! Agora faça uma frase com good for nothing nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite e domingos à noite também. Siga o Melhores Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhores Seu Inglês no seu programa de podcast. Toda semana um episódio para melhorar o seu inglês com várias dicas bem legais também no podcast. Para aulas de inglês por Skype, individuais, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Um grande abraço e... See you next class! Tchau! 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 Tchau!